O que é isso? Não Você vai e vai Bye Bye Oh, thank you Bye Owee! 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 Thank you! Thank you! Bye! Sorry, Janai. Isapa? 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 Isapa more! More and more! I am? Owee! 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 o 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